Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à décima segunda palavra do desafio dos 365 dias e é uma palavra de espanhol importante, nova, super legal, todos os dias pra você incrementar, melhorar o seu vocabulário nesse idioma. E aí você já está no desafio, se você não está, eu desafio você estar comigo aqui todas as noites pra poder aprender e estudar espanhol e aprender uma palavra nova comigo todos os dias. Se você ainda não faz parte do desafio e perdeu as últimas 11 palavras, eu vou deixar aqui na playlist pra você dar uma olhadinha e estudar e você criar sua lista de vocabulário, certo? Então vem comigo que hoje nós estamos na letra M. Vou apresentar pra vocês uma palavra super importante em espanhol, muito importante em espanhol e ela também pode ser um marcador de tempo que é usado com muita frequência. Então fique aqui comigo que você vai aprender bastante no dia de hoje. Bom, a palavra que eu selecionei aqui pro nosso desafio, nossa décima segunda palavra, é a palavra menudo e menuda. O que quer dizer menudo e menuda? Vamos para a definição do dicionário que eu estou utilizando aqui para o meu desafio. Vou dar o exemplo, vou explicar e você vai aprender, certo? Então vamos lá. Utilizando a definição do dicionário, menudo ou menuda, ele é um adjetivo, dá uma qualidade. Que qualidade é essa? Vamos ver. De pequeno tamanho ou delegado e de baixa estatura. Então algo que é pequeno, que é magro, que é de baixa estatura. Vamos ver a ideia. Não se nota a costura porque as pontadas são menudas. Não se nota a costura porque os pontos são pequenos. Então a ideia aqui da palavra menudo e menuda é pequeno. Vamos ver mais aqui. Insignificante ou de pouca importância. Então a gente pode usar no sentido de tamanho, de algo pequeno, certo? E também no sentido de algo que é insignificante, que não tem muita importância. Olha só a frase, ó. Los temas menudos los tratamos durante el café. Os temas que não são importantes, los temas menudos, insignificantes, A gente tratou eles no café, porque não era tão importante, não era tão relevante. Olha então essas duas funções aqui importantes, no sentido de pequeno e no sentido de não ser tão importante, de não ser tão relevante. E eu quero também dar um bônus aqui, que é a palavra amenudo. Será que você já estudou essa palavra? Você já escutou? Se você já estuda espanhol há um tempinho, já deve ter escutado a expressão amenudo, que é um marcador de tempo. E o que significa amenudo? Vem comigo aqui. Ah, antes de eu falar, deixa o seu like, que isso é importante para o canal. O canal vai crescer e vai chegar a mais pessoas e mais pessoas vão aprender espanhol. E eu vou ficar muito feliz, que esse é o meu objetivo, ajudar você e as pessoas a aprender espanhol. Se você também não me segue no Instagram, tem um link aqui embaixo para você me seguir. Todos os dias dicas novas lá também, para você melhorar o seu castelhano, combinado? Então deixa o seu like e se inscreva se você não é inscrito. E vamos então para essa palavra amenudo, que vai te ajudar muito aí no seu vocabulário. Então vamos ver aqui, amenudo, com frequência. Viene por aqui amenudo. Vem aqui com frequência. Então quando eu quero falar aqui frequentemente, então a gente pode traduzir amenudo como frequentemente, né? Com frequência. Por exemplo, amenudo, voy a la playa. Com frequência, vou à praia. Com frequência, frequentemente vou à praia. A menudo, estudo inglês. Frequentemente, estudo inglês. Nesse caso agora, né, pessoal? A menudo, estudo espanhol. Na realidade, todos os dias, estudo espanhol, né? Todos os dias você estuda espanhol porque temos o nosso desafio todas as noites. Certo? Então é isso. Que legal. Hoje tivemos então a palavra com M amenudo. E amanhã vai ser a décima terceira palavra. Que palavra que vai ser? Então dá uma olhadinha se você perdeu as últimas aulas. Está muito rico. Está muito legal aqui o conteúdo do canal. Certo? Muitas graças e hasta mañana. Certo? Certo? Mener.